Nossa primeira palestra foi uma simplicidade Eu confirmei suas juras, lhe dediquei lealdade Até que ficamos vítimas de uma moça em liberdade Nós temos perseguidores, pessimistas e desumanos Mentira, fuxa e inveja, notícias dos desenganos Mas por povades que haja, não desmancha nossos planos Serei teu doce viver, serás a minha existência Se parto te deixo triste, viajo sem paciência Temendo que te maltratem nos dias da minha ausência Nossas vidas separadas são vida, mas não tem vida Que até a água que bebo no momento da partida Tem sabor dos nossos prantos na hora da despedida Não quero perder, tem troca por outro alguém diferente É muito fácil arranjar as mulheres diariamente Difícil é ter um amor da simpatia da gente A tua família é contra o nosso amor encoberto Meu povo também não quer nem me ver contigo perto Caiu uma banda do mundo, mas Deus querendo dar certo Sei que seu pai foi casado com quem quis o seu calor O meu pai para casar se teve a escolha de uma flor E nós também temos direito de escolher nosso amor Vamos casar sem ouvir pessoas de má vontade Para vivemos unidos num céu de felicidade Onde jamais sofreremos de uma moça em liberdade E nunca mais sofreremos de uma moça em liberdade